Saudações, Delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio, Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios do Collab aqui, mano. Exatamente, rapaz, estamos aqui, eu e o Alanios hoje, com essa presença maravilhosa, sedosa, essa voz gostosa aqui do YouTube, que está aqui no lado, grandão pra vocês. Max Viana, se apresente, meu querido. Que delícia estar nesse canal maravilhoso, vim a caráter aqui, porque nós vamos falar de God of War. Ragnarok, por isso que aqui meu cenário está azul. Caio, Alanios, muito obrigado pelo convite, dá licença eu invadir aqui, galera do Meia Lua. E bom, o assunto de hoje é polêmico, já sei que vai ter treta na internet, nós vamos parar essa internet agora, hein, velho? Exatamente, cara. O grande Max Viana aqui com a gente, pra gente poder falar da morte da possível... É importante a gente colocar, né? A possível morte do Atreus, porque isso aqui que a gente vai comentar é uma teoria, galera. E a gente vai trocar uma ideia sobre isso daqui, mas antes, ô querido Max, Fala com a galera onde eles conseguem te achar aí no YouTube. Olha como eu sou um cara muito malandro. Aqui no YouTube você me encontra no primeiro comentário fixado aqui do Meia Lua, aqui ó. Vai estar no meu canal. Mas se você digitar Max Viana com dois N's, porque eu sou um cara enjoado, você encontra o meu canal. E vai se deliciar no tesouro que é as playlists. Lá tem as histórias de Mortal Kombat, God of War, Tekken, Street Fighter. Mano, vai lá que você vai curtir, eu tenho certeza. Fora as minhas teorias malucas, que eu tô postando duas, três por dia que eu sou doido, né? Pois é, cara. Então, confiram lá o canal do Max, galera. Vale muito a pena. Muitas histórias bem legais mesmo. Vai estar aqui no primeiro link do comentário fixado pra vocês aí. Então, vamos lá, meus amigos, comentar sobre Atreus nesse videozinho aqui. Porque nós já vimos ali no trailer do God of War Ragnarok que eles têm uma certa treta. Pai e filho tinham se resolvido em 2018 e começaram a tretar de novo aí no Ragnarok. E aí, interessante trazer isso aqui, porque o nosso querido Max, ele fez um vídeo já teorizando a respeito disso. E eu preciso trazer aqui uma passagem que ele passa naquele vídeo lá, falando que o Kratos, ele é um personagem que não tem uma história feliz. Ele não tem um final alegre. E a gente já viu isso no God of War clássico. O cara mata a própria família, ele é amaldiçoado, por isso que ele é todo branco, entendeu? São as cinzas da esposa e filha dele que estão ali, fazem ele ter pesadelos e tudo mais. Teve o final que teve no clássico e aí ele conseguiu construir uma nova família no 2018. Com tudo que a gente sabe sobre o Loki na mitologia nórdica e o Atreus, de acordo com os caras, sendo o Loki, ele não tem um destino tão bom pela frente. A gente imagina, né, gente? Com certeza, eu acho que a história do Kratos é essa aí mesmo. Ele é um cara sofrido, sem dar spoiler da nossa teoria por enquanto. Desde o começo a gente acompanha a história do Kratos ali e a desgraça atrás de desgraça, né, contando também os arrependimentos. E o cara vai lá e age por vingança, né, e a gente tem não só a história do God of War, mas várias outras aí pra mostrar pra gente que vingança é algo que não gera nada de, nenhum tipo de fruto positivo, né, na vida das pessoas ali. Eu acredito que os caras não deixariam isso de lado e eu não entendo esse como o melhor momento pra criar ali uma história de final feliz pro Kratos, porque eu suponho que eles querem explorar bastante o personagem ainda e da forma como tá indo não dá pra ele carregar bagagem pra uma próxima mitologia. Sim, exatamente. Como já diria um grande filósofo aí, conhecido por muitos, cara, Seu Madruga, a vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena, entendeu? Exatamente. Quando cita Seu Madruga, tem que bater palmas. Exatamente, cara. Quem não conhece aí, pelo amor de Deus, né, gente? E aí, cara, nós temos aí o Ragnarok vindo e a gente vê o quanto o Kratos está se esforçando no trailer pra poder impedir que o Atreus crie uma treta com os deuses nórdicos ali, saca? E o menino quer saber. Ele quer, de todo jeito, descobrir mais sobre a origem dele e ele comenta lá, cara, tipo, pô, vai ver isso que a nossa mãe queria mesmo. Vai ver, ela queria guerra. E o Kratos quer evitar de todo jeito. Tudo tá rumando pra um ponto em que não vai ter como, cara. Eles vão sim tretar com os deuses, até porque a Freya e o próprio Thor tem assuntos aí pendentes com os dois, já que Baldo morreu. Os outros lá que eu esqueci o nome também, que o Kratos matou no outro jogo lá. Magnimod. Magnimod, exatamente. Morreram também. Então, eles têm treta ali pra poder resolver com esses dois personagens. Então, vai dar bosta de todo jeito. E isso vai acabar culminando aí em um futuro não tão feliz pro Atreus porque ele é Loki, a gente sabe muito bem disso. E o Odin, sendo esperto como ele é, cara, ele já deve estar sacando mais ou menos como as coisas estão acontecendo ali. E o Atreus, ele vai. Ele vai sim querer tretar, ainda mais com o envolvimento da Angry Boda na história. E a gente sabe que, como o nosso querido Max disse lá no vídeo, o cara vai começar a se envolver com a menina, a primeira menina que ele tá conhecendo aí desde muito tempo, só viveu com o pai esse tempo todo. Ela vai acabar virando a cabeça dele de alguma forma, porque a Angry Boda, ela não é uma personagem legal. É, o que a gente sabe na mitologia não é mesmo, né? Exatamente. Se ela for igual à mitologia, ela não é nada legal. E aí é onde entra a teoria do nosso brother Max Vianna também, que ele trouxe lá no vídeo falando sobre o Atreus morrer. Na verdade, eu vou deixar o nosso querido Max contar pra gente. Contem-me. Antes de falar sobre isso, eu fiz uma besteira muito grande, que eu deixei esse vídeo horas em estreia, né? E tava na capa assim, o Atreus vai morrer. Aí uma pessoa comentou, Poxa, você é muito amador mesmo. Como é que você dá um spoiler assim do jogo? Meu amigo, não tem nem data de lançamento, nem se eu fosse a mãe de nada. É só a teoria. Eu não queria falar não, mas o Cory Ball mandou uma versão alfa do jogo pro Max, e a gente jogou o track todo, tá? Já zerei, já tô ligado em tudo. Focando aqui na teoria, qual que é as ideias do Paranauê? O Atreus vai morrer segundo a nossa loucura aqui. Por quê? O primeiro ponto que todo mundo fala quando eu digo isso é como o Atreus vai morrer sendo que ele é um dos personagens principais, a gente joga com ele a campanha toda, e como assim o Atreus vai morrer? Sabe, não faz sentido. É aí que tá. Justamente por isso que faz sentido. O Kratos já perdeu a mulher, já perdeu a filha, matou o próprio pai, ele já perdeu tudo. E aí ele migrou. Quando ele perdeu tudo, quando ele matou o próprio pai, ele migrou pra uma outra mitologia, certo? Agora ele perdeu... Não tinha mais nada pra matar lá atrás. Ah, eu também, né? E matou tudo. Bem lembrado, Alenis. Matou toda, acabou a mitologia, né? Aí ele migrou pra outra. Muito bem lembrado, guarda em esse ponto. Aí ele chegou na mitologia nórdica e já perdeu a mulher. Aí tá com o filhinho. Só que assim, você sente a morte da Kalilpi hoje? Você sabe, poxa, perdeu a filha, tá, pô, que triste. Mas você não sente, você não tem aquele carinho. Vamos lá, perguntando pra quem tá assistindo. Você considera mais a Kalilpi ou o Atreus? Por quê? Criou o laço. O Atreus é importantíssimo, é um dos personagens que você joga. Esse laço vai ficar maior ainda com esse jogo. E aí, lá no final, o Atreus vai morrer. Seja na forma de Loki, ou seja na forma de Atreus, ele vai morrer. Por que que eu digo isso? Porque quando o Atreus morrer, a gente vai sentir, nossa, como assim? A gente vai ficar com muita raiva dos deuses. E ele vai morrer de uma forma, tipo, bem traçoeira, que a gente fique com raiva, sabe? Não sei a forma que ele vai morrer, mas o fato é que ele vai morrer. E aí, por causa disso, o Kratos vai despertar a fúria espartana, que a gente sabe o que acontece quando ele fica furioso. E aí, talvez, com a espada do gigante lá do reino do fogo... Surtur. Isso. Usando a espada dele, assim como é na mitologia, o Kratos taca fogo em toda a mitologia nórdica e é dessa forma que acaba a mitologia nórdica e ele segue sozinho e sem rumo pra uma próxima mitologia. Essa é a minha teoria, só pra rimar mesmo. É, o Alanius, ele tinha comentado, em um vídeo pra trás nosso aí, eu não lembro qual exatamente, sobre o Kratos realmente fazer o papel do surto no fim dessa mitologia, né Alanius? Sim. Pra mim é muito claro que esse papel cabe pra ele, já que ele é o cara que é o destruidor de mitologias. Então, quem melhor do que o Kratos pra pôr fim no Hagnarok, limpando tudo? O ponto é que, dando uma olhada ali nas coisas que o Matt Sophos ali escreveu, né, no Twitter ali, dá pra entender que eles tomaram certas liberdades pra criar personagens baseados em deuses da mitologia nórdica. E não, literalmente, recriar esses deuses dentro do jogo. Tanto que ele fala ali que o Mimir é escocês, completamente diferente da parada. Então, assim, pensando nisso, né, ele até comenta, inclusive, que o Kratos, ele é o esposo da Laufey ali, porque eles utilizaram o nome do marido da Laufey pra trazer o Kratos pro jogo na mitologia nórdica. Essa foi a ponte que eles fizeram. O atacante cruel, alguma coisa nesse sentido, assim, né? O cara que ataca com crueldade, né? Então, ele foi colocado na mitologia a partir daí. Mas a gente sabe que, dentro do que é clássico ali do God of War, o Kratos, ele assume vários papéis de acordo com aqueles que ele destrói. Então, ele pega a habilidade do Hermes, ele pega a habilidade do Ares, ele pega a habilidade da Atena, ele pega a habilidade, entendeu, de todo mundo. Então, eu acredito que esse papel dele, de ser aquele que rouba as skills dos outros ali pra conseguir fazer mais destruição, casa muito bem com a ideia de que ele possa ser o surto. Na verdade, não ser o surto, mas fazer as vezes o surto em destruir tudo ali, pondo fim ao Ragnarok, né? E a questão da morte do Loki é uma ótima justificativa pra isso, né? Já que meu filho morreu, eu fiquei puto agora, não sobra ninguém mesmo. E todo mundo gosta de ver o Kratão com raiva, mano. Vamos dizer aí, né? God of War ficou famoso justamente por conta dessa questão da vingança e do Kratos realmente metendo o pé na porta dos deuses lá e matando todo mundo, cara. Saca? A gente viu isso na mitologia grega acontecendo e todo mundo gostou. E o Kratos, desde 2018, ele tá mais contido, ele tá mais pai do que general, ele tá mais pai do que guerreiro, entendeu? Mesmo assim, ele só se preocupa com o filho, ele quer que as coisas corram bem ali e tudo mais, até por respeito à esposa dele que já se foi, pra poder criar bem o menino e longe dos passos dele. Por isso que ele tá tentando tanto deixar o Atreus longe da guerra. Então, assim, conhecendo a história do Kratos, né? E sabendo como ele é, eu acho que os caras não vão perder oportunidade, talvez aí, né? Compreendente, a gente tá teorizando aqui, a gente não jogou o jogo. Aconteceu alguma coisa muito grave com o Atreus e ele acabar morrendo mesmo? Ah, controvérsia. O Cory já mandou o jogo pra mim aqui também, o Eric também. É, verdade, né? Tinha esquecido, tinha esquecido. Você não jogou, você é um mortal. Meu sorte, rapaz! O Mark já tá até com a tatuagem do Kratos, gente, ó. Aqui, ó. Então, assim, essa jornada, cara, levando pra uma possível morte do Atreus aí, eu acho que faz muito sentido pro Kratos realmente ficar puto e a gente ver um fim da mitologia. Claro que tem muita coisa que poder acontecer nesse Ragnarok ainda, a gente vai ver como é que eles vão condensar tudo isso em um jogo só, porque eles já disseram, eles confirmaram, saiu em vídeo nosso no canal aqui já, que vai realmente se encerrar e o Cory Barlog já explicou por quê. Eles não querem estender isso pra um outro jogo, não. Eles querem fechar isso agora. Claro que vão ter muitas adaptações aí, a gente vai ter que esperar pra ver como. E eu sei que tem muita gente também que acredita que pode ser uma passagem de bastão. O Kratos morrer e o Atreus vai lá e continua os passos do Kratos. Cara, uma coisa que o Max disse no vídeo dele e eu concordo, o nome do jogo se chama God of War, cara, é Deus da Guerra. E quem que é o Deus da Guerra? É o Kratos. God of War, é. E o Deus da Guerra, cara, ele é o Kratos, entendeu? Eu acho que é meio complicado eles passarem esse bastão pro Atreus assim e eles seguirem essa história, porque o Kratos é a cara do game. Ele pode morrer no jogo? Pode sim, mas eu acho que ele vai acabar voltando. Pode ser que alguma coisa aconteça com o Kratos que desencadeia realmente a ira do Loki, que a gente sabe que é um moleque impulsivo, ainda ele tá em crescimento, ele não tem as ideias formadas, não viveu o que o Kratos viveu, então tudo pode acontecer. E uma coisa acontecer com o Kratos de grave assim pode realmente despertar um lado do Atreus que a gente não viu ainda e pode ir tudo pro caralho por conta disso e despertando a fúria do Kratos depois, que é o que a gente quer ver, mano. Ele metendo o pé na cara Dodin do Thor. Ó, dois pontos interessantes aí. O primeiro ponto que o Alanis falou foi sobre o Kratos roubar as skills, estilo Mega Man, né? O Kratos... Nossa, quem jogou Mega Man aí? Comenta que ele não esquece de saber. Se você é das antigas, se você é hard in core mesmo, você jogou Mega Man. Você jogou não, você zerou, né? Porque jogar, pode jogar. A história do Kratos pegar as skills dos outros, aqui no God of War, pode ser ele pegando as armas, tipo o martelo Mjolnir do Thor, a espada de Surtur. E aí, porra, jogar com essas armas vai ser maravilhindo, velho. Até porque, acho que vocês falaram em algum vídeo de vocês já que o Machado tá perdendo a força por conta do inverno e tal, né? Mas o Machado tem uma coisa importantíssima nele aí que de repente vocês ficam sabendo lá no meu canal, uma das doideiras. Outra coisa importante que o Caio falou foi sobre o Kratos morrer. Eu acredito que isso vai acontecer também. O Atreus daria continuidade no jogo se ele em vez de seu lock fosse o tiro. Aí faria sentido ele seguir como God of War e ele receber aí a sequência dos jogos e levar o legado do pai pra frente. Como ele é o deus da trapaça, né? Então, cabe mais a ele fazer uma merda muito grande e ferrar com tudo do que seguir o legado do pai ali, né? Como um grande guerreiro. Não, totalmente. Mas aí, vamos falar sobre isso, sobre o Atreus ser o novo deus da guerra. Mesmo que ele fosse o Tyr, você acha que venderia como Kratos, financeiramente falando? Kratos é muito grande, mano. E aí você vai arriscar milhões de dólares nisso? Não vai, mano. Não vai, não vai. Pensando como empresa, a gente tem que... Quando a gente vai fazer teoria, a gente tem que pensar nisso também, porque, né? A gente faz teoria pra acertar. E aí, pô, não posso descartar o fator dinheiro, que é o que move o jogo sair ou não, né, mano? Então, tipo, eu acho que dificilmente eles arriscariam. É uma ótima hipótese. Pra que isso acontecesse, eles teriam que pegar mais uns quatro jogos trabalhando em cima do Atreus, e aí seria o lance de fazer um apelo pra nova geração e não pro público que segue o God of War deles no Play 2. Aí ele venderia pra essa nova geração, porque a galera que tá conhecendo o Kratos agora não tem o mesmo afeto que a gente tem por ele. Então, pra esse público funciona a transição. Pra gente que acompanha desde o início, não. O complicado é que, assim, God of War, querendo ou não, é a maior franquia que a Sony tem hoje. A gente tem a Uncharted, a gente tem The Last of Us e tudo mais assim. Por mais que The Last of Us seja uma franquia fantástica, eu gosto pra caramba, todo mundo aqui do canal sabe. Mas o God of War, cara, e o Kratos, eles vêm desde lá de trás, entendeu? Desde o PlayStation 2 e tudo mais. E esse retorno do personagem em 2018, sabe, reacendeu a chama de muita gente aí que tava afim de ver o Kratos novamente e trouxe muitos outros fãs novos. E eu acho que eles não vão descartar o Kratos assim. É, eu acho que realmente vai acontecer nesse sentido mesmo. Pode ser que o Atreus acabe indo com o Kratos pra uma outra mitologia? Pode, mas eu acho bem pouco provável, entendeu? Porque a gente só tá teorizando. Eles podem fazer uma maracutaia de que o Atreus não morra ou então ele morra, volte e continue com o Kratos? Não sei. Mas essa parada do Atreus morrer e o Kratos destruir toda a mitologia por conta disso e depois ele segue pra uma próxima, faz sentido. Faz bem mais sentido, entendeu? E também pode ser que ele morra e depois apareça vivo de novo ali, porque como tá no livro ali do New Game sobre mitologia nórdica, ele é um deus e deus nunca morre de forma permanente. Ele foge a morte dele, deus da ultrapassa, não sei. Mas a real, eu acho que ele vai morrer e o Kratos vai seguir sozinho pra outra mitologia mesmo e aceite. Mas é isso então, minha gente. Acho que a gente já discutiu tudo aqui, já levantando todos os pontos desse assunto específico do vídeo aqui. Novamente, meu querido Max Viana, muito obrigado aí, cara, por ter aceitado o convite de participar desse videozinho delicioso de God of War com a gente. É sempre um prazer, meu querido. Eu que agradeço pela participação, pelo convite, pelo espaço. Obrigado por abrir a casa de vocês. Obrigado você que tá assistindo até agora por me aguentar aqui na sua tela. Se inscreve no meu canal lá, tamo junto sempre, meia lua. É muito gostoso falar de God of War e sempre que precisar é só chamar que eu tô por aqui. Exatamente, cara. O canal do Max vai estar aqui embaixo no comentário fixado pra vocês seguirem lá, dar uma força pra ele também. Tá arregaçando aí nos conteúdos de games, beleza, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. Vamos!